Oi, eu voltei, eu voltei já da escola, uhum, uhum, bom, vou direto pro meu quarto. Júlia, meu filho, você não quer comer nada? Vem falar pra mim como foi seu dia na escola. Não, 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 eu preciso ir logo pro meu quarto. Tchau, gente, eu estou muito, muito cansado, até mais tarde. E aí, mãe, não precisa vir me chamar e nem ir lá, tá bom? Eu vou arrumar tudo. Ah, tá bom, Júlia, tá. Se você tá com tanta vontade pro seu quarto, eu nunca vi. Ah, então até mais tarde. Ah, que bom, eu preciso muito tirar isso que eu tenho aqui na mochila. Vai ser muito legal. Hum, eu preciso ir logo lá pra lá. É, muito estranho isso do Júlia, hein, não querer nem vir comer nada, sair correndo pro quarto, o que será que é isso? Deve estar aprontando alguma coisa, né? Ah, espera um pouco, depois você vai lá. Bom, acho que não tem mais ninguém aqui. Ah, agora sim. Ei, Ema, Ema, quer ver uma coisa bem legal? O quê? Você tá sempre brincando com essas bonecas, né? Vem aqui pra você brincar com uma coisa bem legal, vem cá, vem cá, vem cá. O que que você trouxe? Uma surpresa? Sim, é uma surpresa, vem cá. Ah, acho que não tem o papai nem a mamãe. Olha só o que eu trouxe na minha mochila lá da escola. Ah, peraí, vou chamar a Hanna. Ei, Hanna. Um, dois, três, quatro. Ai, Júlia, você não sabe bater na porta, eu tô ensaiando aqui um passo de dança. Ai, desculpa, desculpa. É que eu trouxe uma coisa da escola, eu queria que você visse muito legal, vem cá. Você vai curtir. Ai, desculpa não ter batido na porta, sei lá, é que eu tô muito empolgada. Tá, o que que é que você trouxe? Fala logo, Júlia, a gente tá curiosa. Tá, vai ser a surpresa do ano. Eu trouxe um pouco e eu vou trazendo um pouco a cada dia até ficar mais e mais. E depois eu me devolvo, tá? Tcharam! Você trouxe as bolinhas da piscina de bolinhas, isso é tão legal! Uhul! Isso é muito divertido, gostoso, Júlia. Eu vou colocar tudo ali na minha cama e a minha cama vai ser uma cama de piscina de bolinhas. Isso é ou não é legal? Isso é demais, não é? Ai, eu sou o máximo, sou o máximo. Uhul, eu também quero na minha cama, isso vai ser muito legal. Olha só, ah, que delícia, eu sou o realizado. É muito bom, uhul! É muito bom, muito bom. Ai, nossa, nunca mais vou querer acordar. Ei, isso é muito legal, deixa eu ir também, Júlia, deixa eu ir também. Júlia, isso é legal, mas você falou com a professora se poderia pegar essas bolinhas e outra, você vai devolver? Ei, isso é muito legal, uhul! Ah, que gostoso, eu quero uma cama dessa pra mim. Claro que eu não falei, né? Mas eu vou devolver, só algumas semanas eu vou ficar e depois eu vou devolver. Mas dá pra você se divertir em vez de ficar pensando nessas coisas? Vai lá brincar. Ah, que bom! Uou, uou! Vou ficar aqui pra sempre. Ah, olha, tem que falar pra mamãe e papai se você pode pegar essas bolinhas lá da escola. Com certeza não pode, né? Ah, mas tá bom, eu só vou brincar um pouquinho, depois eu devolvo pra pro. Não tem nenhum problema, assim, eu não roubei, eu só peguei. Depois eu vou devolver. Hum, sei. Bom, eu vou, eu acho melhor você falar depois mesmo, mas agora eu vou testar. Uau! Ai, Júlia, isso é muito legal! Traz mais, traz mais, traz pra minha cama, colocar na minha cama também. Uhul! Ô, pai, isso é muito bom! E também traz pra colocar na minha cama. Hã? Crianças? Pai, o que você tá fazendo aqui? É, não sabe bater na porta, não? Que coisa? Ninguém te chamou. É, pai, não precisa vir aqui. Hã? Oi, pai. Não tem nenhuma piscina de bolinhas aqui não, viu? Hã? Piscina de bolinhas? Como assim? Ai, Hannah, não era pra você ter falado nada. O que vocês fizeram? O Julian trouxe as bolinhas da piscina de bolinhas da escola e colocou na cama. Ficou muito legal, pai. Ah, caramba, mas isso não pode. Deixa eu dar uma olhada nisso. Uhul! Isso é muito bom! Ah, que legal, adorei! Ah, meu Deus, eu tenho sete anos de novo. Isso é muito gostoso. Essa ideia foi a melhor do mundo, Julian. Eu não vou descer mais daqui. Ah, que droga, por que o papai veio? Agora a gente não consegue brincar lá. Ah, que ideia sua de falar, hein? Agora ele não... Como é que a gente vai tirar ele de lá? Ah, eu não vou sair mais daqui. Ah, eu sei, eu não sabia que ele ia gostar tanto. Só falta a mamãe chegar. Oi? O que falta eu chegar? Nada, mamãe, nada. Não é nada. O papai que não sai da minha cama, olha lá. Ah, meu Deus. Martinho, o que você tá fazendo na cama dele aí? Ah, isso é muito bom, querida. Você precisa experimentar. Martinho, essa cama não foi feita pra você. Você vai cair daí, vai quebrar a cama. Sai daí, sai daí! Ai, meu Deus, o que seu pai tá fazendo aí? Vem, vem, você precisa experimentar. Olha só o que o Julián fez. Ele transformou a cama dele numa piscina de bolinhas. Tá maravilhoso! Ah, não. Agora que eu vou morrer. A minha mãe vai me matar. Jura? Meu Deus, que legal. Deixa eu ver. Ah, não. Eu não consigo sair daqui. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Ai, Martinho, deixa eu ver isso. Ai, ô, Julián, você pegou isso daí lá da professora? Você tem que devolver isso, hein? Ah, nossa, é muito legal. Que gostoso. Ai, filho, então, fala pra professora se você não pode devolver as bolinhas na semana que vem ou mais pra frente. Eu adorei. Ah, eu não acredito nisso. Eu trouxe pra mim, eu que trouxe lá da minha escola. A minha mochila ficou super pesada e agora eu nem vou poder curtir. Ah, eu tenho que dividir com todo mundo.